Olá pessoal sejam todos bem vindo a mais um vídeo aqui no teu nosso canal africanizado todo aquele que é inscrito não esqueça de deixar o seu like compartilhar bastante o vídeo e compartilhar bastante o canal meta até no final do ano são 50 mil inscritos para isso eu preciso muito balançou a câmera aqui quase chutei o ring light mas isso meta até no final do ano são 50 mil inscritos mas para isso penso que compartilhe com pelo menos uma pessoa deixe seu comentário deixe sempre o like assista o vídeo sempre até no final isso ajuda muito 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 mesmo e não esqueçam de segunda sexta-feira tem vídeo novo sábado e domingo temos live 19 horas por hora de Brasília 22 horas para Portugal 10 horas para Moçambique então é isso pessoal vamos ali ao vídeo de hoje no teu nosso canal africanizado e no vídeo de hoje como tá na descrição vou reagir aqui algumas cidades brasileiras abandonadas vocês sabem que em vários vários países tem umas cidades estão abandonados nos Estados Unidos e vários outros países talvez vocês não sabiam mas no Brasil também tem quando mandaram esse vídeo também me surpreendi então vamos reagir esse vídeo juntos sobre as com os nenhum minuto não fez de vídeo então reagir resolvi reagir desse vídeo aqui para vocês e se quiser mais vídeo desse tipo também ou de algumas coisas para nós deixem também aqui no deixe um like que vamos fazer isso muito obrigado para todos vocês que estão aqui acompanhar o vídeo vamos ao vídeo para dar então vamos a isso Crises e eventos sobrenaturais existem vários motivos que podem fazer as pessoas abandonar em uma região o que leva a cidade em questão ser conhecida como cidade fantasma lugares assim quase sempre são palco de muitas lendas e histórias assustadoras tem muita gente que adora tudo que diz respeito a lugares cidades abandonados conhecemos vários casos de cidades fantasmas ao redor do mundo mas você sabia que o Brasil também tem muitas cidades abandonadas você até pode visitar a maioria delas se tiver coragem então vem conferir eu acho que não teria coragem no Brasil ajuda o canal você só precisa se inscrever curtir o vídeo e ativar o sininho de notificações e eu lembro do vídeo que estava aqui na descrição esse pequeno distrito da cidade de Andaraí está na Chapada de Amantina na Bahia um lugar que por si só já é rodeado de lendas A história de Igatú começa como de quase todas as outras cidades do Brasil seu desenvolvimento começou durante um forte ciclo econômico que ganhou força no país e o distrito cresceu graças a abundância de diamante pedras preciosas da região Igatú foi próspera e rica por um tempo chegou a ter 10 mil habitantes e cresceu rapidamente mas o distrito perdeu seu brilho quando o comércio de diamante se enfraqueceu no Brasil no começo do século passado e aí a maior parte dos seus moradores precisou sair da cidade às pressas para encontrar outras formas de sobreviver em pouco tempo a cidade tinha apenas ruínas abandonadas e não mais do que 400 pessoas que por algum motivo se recusaram a sair de lá moradores que restaram ainda estão por lá e podem contar várias lendas além disso quem visita Igatú diz que a cidade tem uma energia tão poderosa e até conhecida como Machu Picchu Brasileia o que deve ser um dos motivos que fazem o local ser patrimônio cultural e histórico do nosso país Vila de Birimiri essa chamada de pessoas que gostaram de comentar sobre igatú o que faz tipo uma cidade que só tem 400 de sóio se ficar lá enquanto você pode sair de lá para ir viver num outro sítio eu sinceramente não compreendo eu acho que seria melhor eles saírem de lá para viveram num sítio mas né que tem a melhores condições da cidade está perto de diamantina e foi construída no século 19 e você vê que no Brasil também produz diamantes mas a vila foi abandonada quando a fábrica fechou e sobraram apenas as antigas construções vazias mas a aparência da cidade não é nada assustador e com certeza que a vila de Birimiri não pareça um lugar muito bonita de verdade e é muito bonito de verdade a Amazônia é um estado que por si só já conta com muitas lendas muito disso por conta de seu cenário circular contando com a boa parte da maior floresta do mundo e por isso mete no imaginário das pessoas o Velho Airão é uma cidade fantasma que faz juiz ao clima místico que rome o estado amazonense uma cidade nas margens do Rio Negro acredite se quiser ela foi abandonada por conta de supostas formigas comedoras de gente foram grandes histórias até onde sabemos mas até hoje dizem que os moradores de velho Airão eram devorados por formigas de fogo o que até faz algum sentido para uma região com tantos animais mas a verdade é que os moradores de lá desapareceram porque a cidade faliu Airão ganhou forma graças ao comércio de latex durante a segunda guerra mundial mas deixou de fazer contato com a Inglaterra sua principal compradora quando a guerra acabou então a maioria dos habitantes de lá se mudou para Manaus mas uma pequena parcela deles formou outro vilarejo ali perto chamado novo Airão a cidade não é mais mais habitada desde 1985 a essa não visitaria e você até pode enfrentar duas horas de barco para visitar a cidade fantasma quem já foi lá disse que a viagem compensa São João Marcos a cidade carioca até agora não deu nada macabro muito estranho assim e a maior parte da cidade de São bonitas tirando a última a cidade estava todo vapor graças à produção de café além disso a cidade também tinha a sorte de ser muito bem localizada perto da Estrada Real a principal via de transporte do Brasil colonial onde pessoas importantes passaram com o próprio Dom Pedro chegou a ser o município mais populoso do estado na época e com cerca de 20 mil habitantes entretanto quando a república chegou São João Marcos foi uma das cidades fortemente afetadas o que fez com que mais da metade da sua população a abandonasse diferente de outras cidades fantasmas nesse vídeo você não vai encontrar ruínas consideravelmente intactas em São João Marcos o Rio de Janeiro passava por uma grande crise hídrica da década de 40 então a maioria das construções abandonadas da cidade foram demolidas para dar espaço à barragem de Ribeirão das Lages e a região foi alagada algum tempo se passou antes do volume de água diminuir e mostraram os restos de algumas construções destruídas da cidade como antiga igreja da matriz da cidade e hoje o lugar é um parque arqueológico que pode ser visitado Cocossi essa cidade no sertão cearense é a típica aparência de uma cidade fantasma com construções decadentes e ruas desertas atualmente voltando apenas com uma igreja e duas casas mal conservadas para contarem um pouco do que foi Cocossi um marco na nossa história colonial a pequena cidade surgiu no século 18 quando a rica família feitosa foi morar na região mas tudo mudou por causa das estiagens que a região sofria o que fez as pessoas irem embora para encontrarem uma chance melhor de sobreviver e como se não bastasse o último prefeito de Cocossi usou a perpa pública de forma irregular e deu um golpe em toda a população que já vivia em uma situação bem precária dizem que a atual região é desaventada mas pelo menos em 2012 ainda existia sete pessoas morando lá e sobrevivendo da sua própria agricultura e talvez seja por isso que Cocossi perdeu o status de cidade em 1970 é exatamente o que estou dizendo por exemplo essas são sete pessoas o que sete pessoas estão a fazer a viver ali então mil vezes essas pessoas se sentem lá não estou dizendo para cidade grande porque algumas pessoas gostam de viver no campo né mas que fossem viver num sítio mais mais habitado com melhores condições de vida e mais perto das pessoas imagina ali se alguém fica doente gravemente doente ou algo do tipo numa emergência não tem ajuda não tem nada e hoje seja parte do município de Ibaratul você ainda pode ver casarões macabros se tiver coragem de ir lá vai ser uma boa chance de visitar uma cidade histórica para conhecer um pouco do que foi uma região próspera da colônia e de quebra ainda ver algumas aventuras mas só se você tiver sorte de achar algo legal por lá porque uma das sete moradores disse que não acontece praticamente nada no pequeno distrito Ford Land acho que foi construída pela Ford oh e também eu até disse eu estava zoando mas era verdade sim é as coisas foram feitas nos arredores mas o problema persistia e depois que o plástico sintético foi inventado feito de petróleo a cidade foi abandonada ainda existem poucos moradores por lá mas a região está quase deserta quem ainda vive lá conta que os funcionários ficaram muito revoltados quando as empresas estrangeiras chegaram pois eram desacostumados ao estilo americano e até o exército precisou interferir nos conflitos até hoje Fordlândia atrai todos os tipos de curiosos Ararapira essa pequena cidade fantasma está no litoral norte do Pará e na verdade fazia parte dos 21 povoados que a coroa portuguesa criou no Brasil no século 18 o que significa que Ararapira antes chamada de São José de Ararapira foi uma das primeiras regiões com uma habitação ordenada e planejada em todo o país o povoado tinha uma ótima localização para o comércio e por conta disso Ararapira foi próspera desde o começo mas a expansão comercial para São Paulo e outras áreas eu acho que para o Brasil ser um muito grande e muitos desses sítios a minha parte que precisa de escrita nem deve ter conhecido porque eu sei que o Brasil é muito grande mesmo eu acho que essa é uma das coisas mais incríveis no Brasil o tamanho assim o cemitério ainda está ativo e os antigos moradores estão lá até hoje você pode visitar a cidade fantasma mas vai precisar que o morador aceite te levar de bar a única forma de chegar lá já que oficialmente não existe nenhuma excursão para Ararapira com certeza deve ser muito interessante visitar essas cidades sejam por todo o clima assombrado que elas devem ter ou por todo o fiéis históricos que elas conservam até hoje você teria coragem de visitar uma cidade fantasma? conte nos comentários e até o próximo vídeo eu acho que somente as duas primeiras últimas nem por isso esse vídeo não teve tanta coisa assim para comentar na verdade eu nem sei se vou postar esse vídeo mas se eu ficar sem vídeo um dia para postar provavelmente eu vou postar esse vídeo então é isso mas não tem muita coisa para comentar mas é mais tipo porque a única coisa que eu não percebo é porque que por exemplo eu sei de pessoas vivendo em um sítio assim onde não tem muita gente em vez de saírem deste sítio eles ainda preferem manter no mesmo sítio onde tem condições muito precárias com difícil acesso às vezes das coisas muito básicas então essa é uma incógnita que tenho né depois de assistir este vídeo mas resumindo esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado do vídeo né enfim e é isso não esqueçam de se inscrever no canal ativar o sininho compartilhar o canal deixar aquele like cumprimento depois se vai ser filmado falou